Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro, onde o presidente exercício Michel Temer e a primeira dama Marcela oferecem uma recepção a chefes de Estado e de governo que estão no Brasil para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Música Nós estamos vendo a chegada então do vice-presidente da República de Angola, Manuel Domingos Vicente. Ele vai passar agora por todo o protocolo, sendo acompanhado por um funcionário do Itamaraty, até a chegada ao Palácio do Itamaraty, antiga sede do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, quando a capital ainda era no Rio de Janeiro. Música E caminha agora sobre o tapete vermelho. Música Música Vai ser recepcionado agora. Música Música Então nós estamos vendo a chegada de Manuel Domingos Vicente, vice-presidente da República de Angola. Música Pelo ministro de Relações Exteriores Brasileiro, José Serra, Música Governador do Estado do Rio de Janeiro e também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Música Música Mais um chefe de Estado sendo recebido agora. Pelo presidente Michel Temer, o ministro de Relações Exteriores, Governador do Estado do Rio de Janeiro e também o prefeito Eduardo Paes, prefeito da cidade que recebe os Jogos Olímpicos. Música Ah, o presidente do COI, o Rambá. Música 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 Chegando agora para receber os cumprimentos do presidente Michel Temer, Thomas Barr, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Ele e a esposa. Música A esposa dele, Thomas Barr, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Cumprimento agora o ministro de Relações Exteriores, Governador do Estado do Rio de Janeiro Música E o prefeito Eduardo Paes. Música 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é recebido agora pelo presidente Michel Temer é Andrei Kiska, presidente da República Eslovaca. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora sim, vai receber os cumprimentos então, vice-presidente de Camarões, recebendo agora os cumprimentos do ministro das Relações Exteriores, do governador Luiz Fernando Pezão e do prefeito Eduardo Paz. Legenda Adriana Zanotto Matteo Renzi, primeiro-ministro italiano, chegando agora para receber os cumprimentos do presidente Michel Temer no Palácio do Itamaraty. A Itália que chega para o Rio de Janeiro, chega a delegação italiana que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro terá, como você vê aí na tela, 287 atletas que vão disputar medalhas em 29 esportes. A Itália que sempre tem boa participação nos Jogos Olímpicos. Nomes históricos do esportes italiano marcaram os Jogos Olímpicos, como Pietro Menea, que durante anos foi recordista mundial dos 200 metros rasos. Primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, caminha agora pelos jardins do Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, acompanhado pelo filho e a esposa. Música 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 Continua a caminho de receber os cumprimentos do presidente Michel Temer, o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. Itália que chega à Olimpíada com histórico, à Olimpíada do Rio de Janeiro, com um histórico bastante representativo. Nesta Olimpíada serão 287 atletas que vão disputar medalhas em 29 esportes. A Itália que já venceu, já ganhou a medalha de ouro em 550 oportunidades. Aliás, já ganhou 550 medalhas nas Olimpíadas, 199 delas de ouro. A Teo Renzi recebendo agora os cumprimentos do presidente Michel Temer. Música Agora nós temos as imagens de Janos Ader, presidente da Hungria. Chega acompanhado da esposa. Música Será recepcionado pelo presidente Michel Temer. Hungria A Hungria, que já esteve em 25 edições dos Jogos Olímpicos, chega a essa edição no Rio de Janeiro, com 151 atletas, vão disputar medalhas em 21 esportes. Música A Hungria, que durante anos fez parte do chamado bloco que era composto pela União Soviética, e os países do bloco comunista, já ganhou 474 medalhas. Música Das 474 medalhas que a Hungria já ganhou nas Olimpíadas, 170 foram de ouro. Recebendo agora os cumprimentos de Janos Ader, presidente da Hungria. Música 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 Temos agora imagens do rei Filipe e da rainha Matilda da Bélgica. Bélgica, que chega nas Olimpíadas do Rio de Janeiro com 104 atletas, 21 esportes, serão disputados pelos atletas belgas. Música Música A Bélgica já participou de 25 edições dos Jogos Olímpicos, já recebeu as Olimpíadas em 1920 na Antuérpia, na cidade de Antuérpia. E chega agora ao Rio de Janeiro com uma delegação com 104 atletas, que vão disputar medalhas em 21 esportes. Música Os atletas belgas já ganharam 135 medalhas, dessas 39 de ouro. Música Música Rei Filipe e rainha Matilda recebendo os cumprimentos e sendo recepcionados, então, pelo presidente Michel Temer. Música Música Maurício Macri e esposa recebendo os cumprimentos do funcionário do Itamaraty. Música E a seguir vai encontrar com o presidente Michel Temer, na entrada do salão principal do Palácio do Itamaraty. A Argentina, nossa vizinha, chega aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com 220 atletas, que vão disputar medalhas em 28 esportes. Música Música A Argentina já disputou 23 edições dos Jogos Olímpicos. Música Ganhou 70 medalhas, sendo 18 delas de ouro. Música Duas no futebol, uma delas com o Lionel Messi em campo. Música 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 Presidente argentino, Maurício Macri. Continua recebendo os cumprimentos, agora de Eduardo Paes. Música Ele e a esposa conversam com o Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Música E agora segue, então, para o salão onde será realizada a recepção ao chefe do Estado. Música O presidente da Argentina, Maurício Macri, conversa novamente com o presidente Michel Temer. Música Música Também está ali participando da conversa o ministro das Relações Exteriores brasileiro, José Serra. Música A Argentina, que vale lembrar, chega aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com 220 atletas. Música Vão disputar 28 esportes. Música A Argentina já esteve em 23 edições dos Jogos Olímpicos. Música Ganhou 70 medalhas, sendo 18 de ouro. Duas delas no futebol. Música Santa Lúcia chega com uma delegação pequena aos Jogos do Rio, mas importante sempre a participação. São cinco atletas que vão disputar três esportes. Música Estreou nos Jogos Olímpicos recentemente, apenas 20 anos, em Atlanta, 96. Música Apenas com participações. Música Música Não ganhou nenhuma medalha, Santa Lúcia. Música Temos aí imagens da governadora-geral de Santa Lúcia, Dame Parlete Luiz. Música Será recepcionada agora pelo presidente Michel Temer. Música Recebe o cumprimento. Música Acompanhe-te dela também. Ministro de Relações Exteriores brasileiro, José Serra. Cumprimento, Luiz Fernando Pezão, governador do estado do Rio de Janeiro. Música 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 A recepção Da governadora geral De Santa Lúcia, bastante descontraída Eles agora Pousam por uma foto Recebe novamente o cumprimento Do presidente Michel Temer Se dirige então para O salão onde será realizada a recepção Agora nós temos Imagens de Jerry Matiparaí Governador geral Da Nova Zelândia Nova Zelândia Que chega com uma delegação ao Rio de Janeiro De 205 atletas Que vão disputar 25 esportes Nova Zelândia já esteve Em 24 edições dos Jogos Olímpicos Ganhou 99 medalhas Sendo 42 delas de ouro Governador geral Então Pousando para a foto Agora ao lado do presidente Brasileiro Michel Temer Uma das forças mundiais Do rugby A Nova Zelândia Rugby que será disputado no Parque Olímpico De Deodoro Agora Presidente de Portugal Chegando para receber os cumprimentos Do presidente Michel Temer Marcelo Rebelo de Souza Marcelo Rebelo de Souza Presidente de Portugal Recebe agora os cumprimentos De Michel Temer Portugal que Vai disputar os Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Com 95 atletas Em 19 esportes Portugal sempre uma força No futebol olímpico Portugal já teve 23 participações Nos Jogos Olímpicos 23 participações nos Jogos Olímpicos Com um número igual de medalhas 23 medalhas 4 delas de ouro Todas as 4 medalhas De ouro De Portugal Foram no atletismo Agora chegando para receber os cumprimentos O secretário de Estado americano John Kerry Que representa Uma das maiores potências Olímpicas Do planeta Estados Unidos chega com 544 atletas Ao Rio de Janeiro Vão disputar 37 esportes Participou de todos os Jogos Desde Participou de todos os Jogos Exceto Moscou então Por causa do boicote em 1980 Boicote patrocinado pelos Estados Unidos Mas Excetuando Os Jogos de Moscou Os Estados Unidos esteve presente Em todas as edições dos Jogos Desde 1896 No primeiro Jogos Olímpicos Da Era Moderna Em Atenas 975 medalhas de ouro Os Estados Unidos é realmente Uma potência no esporte Já ganhou 975 medalhas de ouro E certamente Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro Deve ultrapassar a marca De mil medalhas de ouro John Kerr cumprimenta agora Luiz Fernando Pezão Governador do estado do Rio de Janeiro Que se recupera Após um tratamento contra o câncer Androu um linfoma Conversa Com o prefeito do Rio de Janeiro E agora A parada para a foto Ao lado do presidente Michel Temer Vai receber os cumprimentos Do presidente Michel Temer Do ministro de relações exteriores brasileiras Agora o presidente da França François Hollande A França também Chega com muitos atletas À Olimpíada do Rio de Janeiro São 391 componentes E vão disputar 36 esportes Parada para a foto agora François Hollande França que já esteve em 27 edições Dos Jogos Olímpicos Ganhou 675 medalhas 204 delas de ouro Uma força grande no judô A França A França A França Música Após uma pequena pausa para a água, você vê aí imagens gerais da lâmina d'água do Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Por esse caminho, com os soldados ali, passam os chefes de Estado a caminho da recepção do presidente Michel Temer. Agora nós temos imagens do governador-geral da Austrália, Peter Cosgrove. A Austrália já esteve em 27 edições dos Jogos Olímpicos. Os atletas australianos já ganharam 477 medalhas. 138 delas, 138 delas de ouro. Nesta edição dos Jogos, a Austrália traz ao Rio de Janeiro 408 atletas, 35 esportes. Os australianos estarão presentes. A Austrália que já recebeu os Jogos Olímpicos em Melbourne e também em Sydney, no ano 2000. Agora, chega ao Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, Josiah Vorock, primeiro-ministro da República de Fiji. Fiji que chega ao Rio de Janeiro com 52 atletas, que vão disputar 10 esportes. Os atletas da República de Fiji já estiveram em 13 edições dos Jogos Olímpicos. Então, como eu estava dizendo, o Fiji já participou de 13 edições dos Jogos Olímpicos. Não ganhou nenhuma medalha, mas é forte no atletismo e também na natação. É um caminho longo até onde está o presidente Michel Temer, o ministro de Relações Exteriores Brasileiro José Serra e também o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão e o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Se acompanha aí a chegada dos chefes de estado ao Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde será realizada uma recepção aos chefes de estado e de lá eles sairão todos juntos a caminho do estádio do Maracanã, onde vão acompanhar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Quem você vê agora é Josiah Forek, primeiro-ministro da República de Fiji e a esposa dele. Já caiu a noite na cidade do Rio de Janeiro. Você vê a iluminação diferente no Palácio Itamaraty. Música Música Amém. 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 Recebe os cumprimentos agora o primeiro-ministro da República de Fiji, Josiah Vorek Bainimarama. Ele e a esposa, depois de percorrerem todo o caminho pelos jardins do Palácio de Itamaraty, no Rio de Janeiro, chega para ser recepcionado então pelo presidente Michel Temer, o ministro de Relações Exteriores, José Serra, que conversa com ele agora. O governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão E o prefeito da cidade, Eduardo Paes República de Fiji Que chega aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com 52 atletas que vão disputar 10 esportes Você vê aí mais um chefe de estado, chegando acompanhado da esposa Que recebe os cumprimentos O presidente Michel Temer Hum O presidente Michel Temer Você vê imagens do rei William Alexander dos Países Baixos, Holanda Chega com 238 atletas que vão disputar 26 esportes Pausa agora para a fotografia ao lado do presidente Michel Temer E agora sim ele segue para o salão onde será recepcionado Príncipe de Mônaco A caminho de receber os cumprimentos então Do presidente Michel Temer Albert II, príncipe de Mônaco Principado de Mônaco que recebe tradicionalmente o grande prêmio de Fórmula 1 E vai participar dos Jogos Olímpicos com 3 atletas e 3 esportes Príncipe Albert II, usando agora ao lado do presidente Michel Temer para a foto Mais um representante É isso? 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 Continua então a recepção no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro Dos chefes de Estado e representantes das nações que participam dos Jogos Olímpicos Rio 2016 São quase 20 chefes de Estado recepcionados pelo presidente Michel Temer O ministro de Relações Exteriores brasileiro José Serra Governador do Estado do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão E também o prefeito da cidade olímpica, cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes A recepção aos chefes de Estado Será realizada no Palácio Itamaraty, antiga sede do Ministério de Relações Exteriores brasileiro De lá, todos os chefes de Estado seguirão direto para o estádio do Maracanã Onde vão acompanhar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro A cerimônia de abertura está marcada para começar às 8 horas da noite Os chefes de Estado, o presidente Michel Temer e toda a comitiva Devem seguir para o estádio do Maracanã Pouco antes do início da abertura oficial dos Jogos Seguirão sob um forte esquema de segurança montado Para garantir a proteção a todos os chefes de Estado Agora a representante do Reino Unido Princesa Anne Representante do Reino Unido, a Grã-Bretanha Londres, capital da Grã-Bretanha Foi da Inglaterra, aliás Que é o principal país da Grã-Bretanha Recebeu os últimos Jogos Olímpicos em 2012 Representante então da Grã-Bretanha Grã-Bretanha que Na cidade de Londres recebeu os últimos Jogos Olímpicos em 2012 Grã-Bretanha que chega ao Rio de Janeiro com 366 atletas Vão disputar 30 esportes e já ganharam 776 medalhas nos Jogos 234 medalhas de ouro A Grã-Bretanha já ganhou nos Jogos Olímpicos Agora temos imagens de Ban Ki-moon Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas Ele que veio especialmente para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos Recebe os cumprimentos do presidente Michel Temer O ministro de Relações Exteriores José Serra Ban Ki-moon que é coreano País que também já recebeu as Olimpíadas em 1988 em Seul Agora a pose para foto ao lado do presidente Michel Temer Ban Ki-moon Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas Agora Margarete Chan Diretora da Organização Mundial da Saúde Ela que esteve no Brasil no início do ano Acompanhando todos os esforços do governo no combate à dengue e ao zika vírus Volta agora para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Conversa com o presidente Michel Temer E vai receber também os cumprimentos dos outros três anfitriões no Palácio Itamaraty Margarete Chan Diretora da Organização Mundial da Saúde Diretora da Saúde Chegando para receber os cumprimentos do presidente Michel Temer Tomislav Nikolic, presidente da República da Sérvia República da Sérvia que traz ao Rio de Janeiro 104 atletas em 15 esportes Sendo cumprimentado agora juntamente com a esposa Tomislav Nikolic, presidente da República da Sérvia Como Sérvia já participou em duas edições, esta será a terceira edição em que o país participa dos Jogos Olímpicos E o destaque para o tenista Novak Djokovic Carlos Arthur Nussman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Ex-atleta, ex-dirigente da Confederação Brasileira de Voleibol Acompanhado da esposa, a jornalista Márcia Peltier Recebe os cumprimentos do presidente Michel Temer agora Carlos Arthur Nussman, que sempre trabalhou para trazer os Jogos Olímpicos ao Brasil Foi atleta do vôleibol, disputou a Olimpíada Se tornou dirigente de vôlei e posteriormente presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Carlos Arthur Nussman, pôs agora para a foto ao lado do presidente Michel Temer Acompanhado, pessoal Minister hå 한국 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto